o titi titi você está esperando os vizinhos é titi você está esperando os vizinhos para vir lá ti é ele só vem a tarde ti amor já temos um visitante aqui a sido ele vem comer aqui tem que ser o corvo da malévola é corvo e cadê o jacaré nosso amigo crocodilo aliás aonde olha só o olhinho dele não não é ele não não é o ale é o crocodilo olha o que eu amo aqui aqui o céu fechado chovendo e ali aberto lindo e chovendo muito e nós três aqui o tiquinho vem cá o papai de novo vem cá só para você aparecer o chefe da mamãe cadê o chefe da mamãe vamos entrar meu amor vamos meu amor estava apertando então vamos olha como é que está depois a gente fala para as meninas que não pode tomar chuva né titi vai só um chuvisquinho não já estou molhado e olha o lago também aqui ó escurão é muito lindo isso meu amor vamos entrar agora que o crocodilo já escolheu um lugarzinho para ficar e aí e aí